Você quer aprofundar sua fé? Quer se fortalecer? Conheça mais sobre os milagres de Jesus. Santo Sudário lhe trará o conhecimento que precisa. Neste kit, você terá os principais estudos e análises realizados por Cristo. Dentre eles, os relatos sobre a Santa Túnica. Kit Santo Sudário. Ligue e peça já o seu.